Vamos falar o nome de alguns pratos que eu e o Yuri já comemos durante a vida. Um dos pratos que nós já saboreamos durante a nossa vida foi Comemos também um outro prato chamado Le butezé de le chifrou Que nós comemos com o mestre Le barrigudo Vovo E um outro prato também que nós comemos Um outro prato que nós comemos também foi da Le mamã Nervosé Come tudo Sedolifila amoralata É o prato tailandês Vou repetir novamente o nome desse prato que eu e o Yuri comemos De la mamã Come tudo Sedolifil Prato Guilabacho Certo Gente eu tô com uma gripe Pobre é uma bosta né meu Pobre é uma bosta Começa a ficar Com gripe Já acho que acabou o mundo Tô com uma gripe faz três dias E é isso aí Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo É isso aí gente Já gravamo demais Não falamo nada com nada Fechou Vamo que vamo Vamo que vamo